Quem aí lembra de uma vez que a gente foi fazer guacamole e foi o pior dia de todos, porque tudo deu errado? O abacate deu errado. A gente foi duas vezes no mercado comprar abacate, tava duro o negócio. Não deu certo. Não deu certo de jeito nenhum. E quem acompanha o canal há bastante tempo sabe que eu e o Gabriel adoramos comida mexicana. É muito bom, tá? Menos a parte do feijão, a parte do feijão eu não gosto. Eu gosto também. Mas o resto eu gosto muito de comida mexicana, o Gabriel também. E sabe o que vamos fazer hoje? Temos outro abacate aqui. E esse está molinho, eu acho que molha até demais. Eu tô meio preocupado, porque ele tá tipo mole, só que mole até demais, então. E hoje o Babacas na Cozinha é com o Gabriel cozinhando. Ah, essa é a missão. Hoje eu vou deixar ele por conta. O que eu tenho que fazer? Apresentar os ingredientes de uma forma babaca. Poxa, mas isso esqueci. Se chama abacate, meu amor. Ah, é? Esse aqui é o abacate, meu amor? Não. Esse aqui é o... Não ia falar tomate. Limão. É, nunca vi um tomate verde. Mentira, já vi sim. Como não? Todos os tomates ficam verdes antes de ficar vermelhos. Ah, é? Um pouco de cebola. A gente vai colocar meio dente de alho. Ai, o alho caiu. E isso aqui. Calma, falta uma coisa. O espremedor de limão. Isso aqui não é um ingrediente. Isso aqui é um utensílio que vai nos auxiliar para a preparação da nossa refeição. Meu Deus, você falou muito chique. Que orgulho do meu marido. Eu sei. Ok, esses aqui são os ingredientes. Basicamente, a gente tem que descascar esses trem, cortar e misturar tudo. É isso, né? É, e acho que dá certo. Ah, também tem a... Vamos chamar aquele treco? O quê? Que a gente come com isso. Ah, nachos. Falta um ingrediente que você não pegou. Qual? O sal. Sal. Sabe o que eu não gosto? Toda receita, eles escrevem uma pitada de sal. Eu nunca sei o que é uma pitada. Um tomate maduro sem pedras e sem sementes cortado em cubinhos. Parece que alguém está olhando a receita. Está colando. Primeiro a gente tira esse trem aqui. Como chama isso? Muito bem, tomate. Acertou. Não, esse biquinho aqui de cima. É o que gruda na raiz. Ah, eu sei. Umbigo. É o umbigo do tomate. É o umbigo do tomate. Eu tenho que descascar o tomate. Preciso de um pano, porque esse aqui está espirrando. Aqui está o nosso pano maduro de bibiette. Eu posso passar a mão nele de tomate? Pode. Eu ia falar um pode com tanta dó. Pode, vai, Gabriel. Estou no processo de descascação aqui. Nossa, a gente deixou para fazer esses bibiettes. Eu sou leito. Eu sou devagar. Ele é devagar. Voou um pouco de líquido do tomate no meu olho. Estou espelando aqui, deixando o tomate pelado. Gente, olha a demora para o garoto tirar o treco. Olha aqui, parece que ele está descascando. Eu sei, eu sei. Abacaxi. Ah, melancia, ó. Melancia? Quem que descasca melancia assim? Aqui vai ser meu lixinho. Plé. Plé. Você não tinha que começar pelo abacate? Porque se der ruim... Não vai ter como fazer a receita. Vai ser mais um vídeo de guacamole dando errado. Tá, cara. Eu já comecei pelo tomate. Então continue pelo tomate, amor. Vocês ouviram isso? Tomate pindu. Eu gosto de fazer isso na pia, que na água vai muito mais rápido. É, mas... Olha, onde você me botou aqui? Na mesa da cozinha? Eu te botei? Eu não sou uma galinha? Eu sou muito lento. Independente de mim fazer comida nessa casa. Então... Nós ia almoçar todo dia, 4 horas da tarde. Se você quer mais o diário na cozinha... Não, não querem não. É mais legal quando eu fico zoando a Manu. Comenta aí. Eu quero. E deixa like no vídeo, porque vocês têm que deixar o like. É babaca da cozinha. Vocês amam. Mas é que demora muito. Eu sei. Olha, ele tá tirando, tá depenando. Pra gente ver... O quê? Eu tô fazendo errado? Não, mas eu... Tá vendo que a gente vai fazer tudo isso e eu vou abrir o abacate e vai tá podre? É exatamente isso. Eu tô achando. Vocês apostam o quê, gente? O que vocês apostam que vai ser na sorte hoje? Eu vou ficar muito bravo. Eu vou comer tomate puro. Não vai ter que ir no mercado? Ah, não. Eu não tô a fim de sair. Você vai ficar sem o seu nachos com guacamole? Gente, guacamole é muito bom. Se você nunca comeu, faça igual a gente tá fazendo, né? Você só tem que achar um abacate. Tem que ter paciência também. Paciência. Um abacate mole, tá? Porque se ele for duro, igual a maioria, não rola. Nossa, sabe o que isso aqui parece? O quê? Doce de goiaba. Eu não gosto de doce de goiaba. Eu também não, mas parece. Parece que alguém terminou de cortar os tomates. Vocês são cubinhos? Pra mim, são cubinhos. Eu tô me sentindo naquele programa da Eliana. Não sei se vocês já assistiram, mas tem um quadro que ela faz. O marido que nunca cozinhou vai lá cozinhar e a mulher fica numa salinha fechada assistindo as coisas que eles estão fazendo, as bizarrices que eles estão fazendo. Eu tô me sentindo um marido. E eu tô me sentindo a esposa. Naquele quadro. Imagina a gente ter chamado naquilo. Ia ser muito engraçado. Aqui já dá tudo errado. Então. Imagina com o nervosismo da TV. Uma hora depois. E o tempo passa e ele ainda tá. Eu vou criar uma nova música, amor. Ok, crie. Amor. Você está fazendo um guacamole. E os tomates tá sem pele. Agora. Meu olho tá coçando. Mas eu acho que chegou a hora de abrir esse sujeito. Será que isso aqui... Será que eu vou... Eu nem sei. Deu errado. Então não siga... Meu Deus. Tá muito molendo. Vê se tá com cheiro bom. Isso. Se essa vez não deu certo, vai ser a última vez. Aqui tem aquele cérebro que a gente assustou da outra vez. Era ovo, não era? Olha que coisa louca. Eu não sabia. Depois daquele vídeo que eu descobri que tinha que ligar. Parece um cérebro. Olha isso. Que coisa bizarra. Eu nunca tinha abrido um abacate antes. E achei outro vídeo. Tá vendo que eu consegui descascar isso mais fácil que eu não. Ah, ele tá mole também. Não vale. É, ele tá bem mole. Ó, eu tô tirando aqui de dentro todas as partes feias e esquisitas. Hum. Não vai sobrar nada. Agora eu vou tirar a parte boa. Que é essa parte mole, ó. Esses dias a gente foi num restaurante de comida mexicana e a gente comeu um tão gostoso. Fala a verdade. Tava bom. Nossa, tem cheiro de guacamole. Tem? Cheiro. Tem. Hum. Essa vez vai dar certo. Será que vai? Pera aí, deixa eu pôr aqui, ó. Black. Mas você não ia dividir o tomate? Pera aí. Pera aí. Oh, meu Deus. Ai, eu tô seguindo correndo. Começou a maratona de dar errado. É sempre quando a gente se desespera. Ó, aqui vai ter um pouquinho de vinagrete, caso a gente queira. É assim? Põe mais um pouquinho de tomate. Pode pôr. Porque eu estou inventando minha receita. Isso é coisa de quem passa muito tempo com o Manu. Qual que é o ponto? Eu sei não. Hum, vamos ver. Aqui temos um ponto. Agora o ponto desse eu não encontrei ainda. E desse pra sentir cheiro por vídeo, vocês iam estar se derretendo. Tá, enquanto eu deixo isso aqui pausando um pouco, eu tenho que... Não. O nome é de reserva. Reserve eles. Tá, ele tá aqui no banco de reserva. Agora... Não, ele está na mesa. Temos que picar bem picadinho as cebolas. Então pique bem picadinho. Ai, dor! Ele me assusta, ele se assusta, assusta. Saiu sangue? Não. Por que? Porque tem aquela cena que ele tá com o Shrek. O Shrek tá com uma cebola explicando como são os ogros. Porque os ogros são como cebolas. Ai o burro fala. Alguma coisa, eles têm pelos e pedem? Não, eles têm camadas. Cebolas têm camada. Ogros têm camada. Eu vou cortar de qualquer jeito. Ixi. Aqui, ó. É igual quando você começa a fazer um desenho. Com preguiça. Tem uma barrigão. É a minha. Olha isso, gente. Que coisa legal. Tá dando certo. Ai, eu nem acredito. A gente acha, pelo menos. É. Se não der certo, eu tô morrendo de fome. Pede uma pizza se isso aqui não der certo. A gente pede, amor. E a dieta? Que dieta? É, a gente não faz dieta. A gente só come saudável. Isso não é chamado de dieta. A gente só tenta comer, não tampa as porcarias durante a semana. É. Hoje é semana. Não é porcaria. Só tem coisa saudável. Ó, tem alvo, abacate. É, e o que você vai usar pra pegar isso? Um Doritos. Um macho. Agora temos que cortar o alho. Nossa, peraí. Vai alho cru? Ai, você não fez isso. Você não desescamou o alho. Eu posso desescamar. Agora fica mais difícil, né? Aham. Parabéns. E o prêmio do ano de cortador de alho vai para Gabriel de Aro. Eu ganhei um prêmio, tá? Não ganhou nada. Gente, essa engrenagenzinha foi criada por um motivo muito bom. Isso aqui espreme o alho não é aquela coisa que você espreme e fica todo grudado? Não, mas isso aí fica bom. É fácil de lavar, é fácil de espremer. Põe aqui. Caz-track. Agora a gente pega isso e coloca aqui dentro. Agora que eu coloquei aqui, eu vou amassar mais um pouco. Nossa, o cheiro tá gostoso. Tá cada vez melhor. Nossa, quer colocar uns orégano? Quer colocar uns shoyu? Não, eu não quero. Vai ter strager. Tá bom. Agora temos um problema. A receita pede para a gente colocar suco de um limão. Cadê o negócio de espremer? Ah, tá aqui na minha cara. Gira o pescoço, Gabriel. Toda vez que o Gabriel procurar algo que tá na frente dele, eu falo. Gira o pescoço. Ó, tá pedindo um suco de limão, então eu coloco meio, né? É. Não, aquele limão é muito forte, né? É, como a gente tá fazendo metade da receita, vamos ver se ele sabe. Minhas vistas tá se fechando, eu tô com sono, cansada e fome e banho precisando. Olha, aparecendo por aqui. Amor, sabe como que eu tô? Como? Eu tô igual o The Sims. Já jogaram The Sims? Tá no vermelho. Sabe quando eles estão com tudo vermelho, precisando de tudo? Eu tô assim. Ah, e tá ficando mais cremoso. Hum, delícia. Estamos no caminho, amor. Agora falta... Ah, falta você me ensinar o que é uma pitada. Ah, então vai. Você não me ensinou ainda o que é uma pitada. Abra o sal. Abra o sal. Uma pitada... Isso é uma pitada? Ó, a minha pitada é essa. Hum, essa aqui é a sua pitada? É. Então eu vou pegar... Eu acho que eu derrubei um pouco da sua pitada. Ixi, deixa eu pegar a pitada. Pega outra pitada. Essa é uma pitada. Essa é uma pitada? É. Então vai. Eu vou usar a pitada da Manu. Talvez você até precise de mais. É porque aqui tem bastante pra ser uma pitada só. Agora você tem que mexer muito pra pegar sal em tudo e não ficar só um lado salgado. Ok, vamos lá. Olha, eu coloquei todos os ingredientes e mexi bem. E o que mais tá falando aí? E levar na geladeira. Ah, tô morrendo de fome e ainda tem que levar na geladeira? Quando a gente come é gelado? Ou não? É, não é. Tudo tava na geladeira. Todos os ingredientes. Tá gelado? Muito. Parece que ficou pronto. A gente não precisou colocar na geladeira porque praticamente todos os ingredientes estavam dentro da geladeira. Então meio que já ficou gelado. A Manu está pegando os nachos. Vai, você vai ser a minha cobaia. Vai, tá pronta pra brilhar? Pegue um nachos. Enfim, nesse trem. Boa. Vai. Valendo. Ficou bom. Ah, eu tô me criando, peraí. Ficou. Ficou bom? Uhum. Muito? Sim. Tá gostoso. Mas eu acho que ainda faltava. Não falta? Teve um ingrediente que a gente não colocou. Qual? Dois, na verdade. Foi? Ah, então talvez seja isso. Talvez seja um pouquinho. Pimenta. Cominho em pó e pimenta. Hum. Dedo de moça. Mas não compramos isso, então... Você quer colocar algum ingrediente que tem aí e fazer o nosso? Pega lá alguma coisa, então. Vou pegar a páprica. Orégano eu gosto. Mas tô deixando a receita mais italiana. Pronto. Estamos deixando agora a receita babaca. Eu peguei três ingredientes aqui. A gente não tem pimenta aqui, porque na verdade eu nem sei como compra pimenta. Temos aqui orégano. Qual que é esse laranja aí? Esse aqui é o páprica. E esse aqui é o chamichurri. Agora tá ficando bom o greco. Tá ficando a nossa cara. Vamos dar uma misturada aqui no trem. Ó, se tinha faltado dois ingredientes, a gente colocou mais três. Um, dois, três e... O melhor, né? Deu um gostinho. Uhum. Você cozinha muito bem, amor. Obrigado. Bom, esse aqui foi o guacamole que dessa vez deu certo. E se você quer ver a gente fazendo outra receita aqui, comenta aqui qual receita você quer que a gente faz. De preferência uma que a gente nunca fez. É, faça isso em casa também que é gostoso. Aham. Mas tenha todos os ingredientes. Ó, quebrou. Tchau, tchau. Beijos com pluminha.